Então, seguinte, bom, se você ainda acompanha no cenário de folgarelo lá no TikTok ou aqui no YouTube mesmo, é bem possível você não conhecer o DG. Ele hypou muito lá no TikTok, perdeu uma jogabilidade muito boa e por isso, na maioria das vezes, ele é acusado de hack. Esses dias, eu tava vendo uns vídeos lá no TikTok, sim, eu uso o TikTok, e tava lá o vídeo dele. Sério, eu fiquei muito curioso pra saber se o HUD dele é realmente bom. E como aqui no canal já testei o HUD do Fantasma e do Charles, por que não? O do DG também, né? Então, o vídeo de hoje, além de eu testar o HUD dele no final desse vídeo, como sempre, eu vou te falar se de verdade vale a pena jogar com esse HUD. Então, antes de você saber se o HUD dele é bom ou não, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. E agora cheio de enrolação, e bora pro vídeo. Beleza, já comecei a montar o HUD aqui e pelo que eu tô vendo, é um HUD que vai ser bem mais fácil pra mim jogar. Porque o botão de agachar tá lá em cima, o botão de pular tá basicamente no mesmo lugar que eu uso. Então, vai facilitar um pouco pra mim. O troca de arma fica lá embaixo, que também não é muito difícil de acostumar. Tá a barra de arma lá em cima mesmo, e é mais ou menos isso. Bom, puxei aquele treinamentozinho pra gente ver como é que tá o HUD, e eu vou falar pra vocês. Eu não tô acreditando, parece que tô jogando com esse HUD há um tempo pra caramba, só que é literalmente a primeira vez que eu jogo com ele. A mecânica de trocar de arma com esse HUD tá muito boa, e tá muito fácil de trocar de arma. Ou seja, eu vou errar menos o HUD nesse vídeo. É, pelo menos, eu espero. Pra correr também tá bem de boa de acertar o botão, não tô errando toda hora. Mano, tá bem fácil de jogar com esse HUD. Como a mira fica aqui, mano, fica bem mais fácil de dar esse escapinha mirando, que ele dá direto. Por isso que é muito difícil ele errar, ó. É bem mais fácil de acertar. Agora é que a gente vai ver se esse HUD tá bom de verdade, mano. Já tem um cara ali em cima. Aí, errei o tiro. Tome. Acertei, mano. Tá muito fácil de trocar de arma e correr. O outro cara lá. Tome. Ah, não, mano. Não contou, velho. Não acredito. Agora sim, mano. Eu puxei a ump. Tem uns caras passando por ali, ó. Como tá bem fácil de mirar, mano. Acho que eu vou acertar um tiro aqui. Ah, não, mano. Não tô acreditando, não. Esse cara aqui tá matando todo mundo, mano. Eu vou ver o que é bom agora, mano. Deixa eu achar ele aqui. Ah, ele aqui, ó. Tome. Ah, não. Tome. Olha, sim. Finalmente pegar o marco que eu queria, mano. Agora, finalmente, acertou o item. Será que veio um highlight aí? Aí, boa. Derrubei um. Gelinho em pé mesmo. Vamos ver se a gente acha outro cara. Que provavelmente vai ter um cara por aqui. Ah lá, outro cara lá. Tome. Acertei mais uma. Vamos lá. Esse cara aqui reviveu, eu acho. É, acho que reviveu. Olha aqui, só na janelinha. Eu fico aqui só esperando o analógico, mano. Vamos ver se ele dá as caras. Toma. Capinha mirando. Será que vai de capinha mirando nele? Tipo advogado. Vamos ver se a gente acerta, mano. Ele não sai dessa janelinha. Olha aqui. Toma. Ah, não. Errei. Ele vai me matar. Não. Toma. Tá louco. Essa C80 tá muito roubada, mano. Tá muito boa pra acertar uns capas com ela. Olha o cara lá no fundo. Ixi, errei tudo aqui. Boa. Olha lá, mano. O cara tá ali embaixo, velho. Olha lá. Tá só lo cheirando de boa. Vou dar um capa nele. Ixi, errei tudo, mano. Vou ter que pular lá embaixo. Ah, não. Ele vai me matar. Certeza. Putz. Toma. Não, mano. Não acredito, mano. Não consegui matar ele ainda, velho. E agora deu uma evoluída, mano. Agora eu tô tacando gel agachando, mano. Tô tentando, pelo menos, né? Olha lá, mano. Toma. Nossa, mano. Com o gelo agachando em tudo, velho. Não tô acreditando. Depois desse capa aí, mano. Cê é louco. Não duvido de mais nada. Olha o cara lá. Será que vai de capa mirando de novo? Ixi, mano. Vou botar um gelinho aqui agachando, né? Olha o... Uma coisa que tá acontecendo muito aqui, mano. Eu tô colocando um gelo certo, só que tá dando muita localização inválida. Então eu tenho que ficar tacando vários gelos seguidos. E não fica tão bonito assim. Mas olha o cara lá. Mano. Tá muito bom esse HUD, velho. Boa, gelinho agachado pra cima dele. Vamos pra cima dele com tudo, mano. Agora sim. Quer ver, eu vou matar o Urubu? Toma. Vamos achar esse cara aqui. Vamos matar ele. Olha aqui, ó. Toma. Ah, não, mano. Errei o HUD. De novo. Vamos pra cima dele. Vamos ver no que vai dar, mano. Ele tá aqui atrás. Olha lá, mano. Toma. Ah, não. Errei o HUD de novo. Ia ficar muito lindo esse tiro. Ó, ó esse gelo. Ó, já deu uma evoluída já no gelo, mano. Só tem que matar esse cara agora. Ah, não. Ele tá segurando ele. Toma. Só porque eu falei que o gelo tava bom, agora eu tenho que ir gelo em pé. Gelo em pé, né? Pra proteger. Melhor prevenir do que remediar. Dá uma rilada aqui, só que não vai dar tempo. Agora sim. Pra saber se esse HUD tá realmente bom, vamos testar no gladiadores aqui. Vai ficar muito mais fácil. Olha lá, mano. Esse cara aqui, será que vai me dar trabalho, mano? Eu não sei. Olha lá. Ixi, mano. Ele tá se movimentando bastante. Tô errando muito tiro também. Tá pinando muito. Ixi, tem um peito anão, mano. Toma. Ainda tô com a Desert com a 12, mano. Isso é muito bom. Ixi, anão, mano. Esse cara aqui já tá começando a me atirar aqui. Vou ficar só no analógico aqui, porque eu não sou o bicho. Vamos achar ele, velho. Tá aqui atrás do container. Ixi, tá pulando tudo aqui. Toma. Ah, não. Mata, não. Toma. Meu amigo. Eu tô falando. Parece que eu tô jogando com esse HUD aqui há um mês. E eu tô jogando com ele literalmente só hoje, mano. Umas duas horinhas só. E esse cara aqui, velho. Sempre assim, mano. Qual é o MP bem mais fácil de manusear? Ah, o cara lá. Boa, já deu um capinha nele. Dá nem tempo de falar aqui, mano. O cara já tá me atirando aqui, velho. Dá uma riladinha aqui. Vou tá falando. Qual é o MP bem mais fácil de você manusear? Ah, não. Não dá nem tempo de falar. Colocou o gelinho aqui agachado. Ixi, nem deu. Ah, não. Agora dá minha vingança. 2,80 com o HUD do advogado. O que vocês acham que vai acontecer? E eu acho que eu vou morrer. Tipo, agora que esse cara me deu mó capão. Agora eu fui movimentar, movimentei errado. Mas vamos lá. Será que dá pra matar ele ainda? Calma, aqui ainda tem 2,80 ainda, mano. Ainda posso dar um highlight nele aqui. Toma. Esse é louco. O bicho não morre. Só peito também. Deu recarregadinho aqui, velho. Deixa ele aparecer. Vamos ficar aqui no analógico aqui. Pra ele aparecer aqui. Quem vai aparecer vai tomar só ali uma. Hum, mano. Esse cara vai se esconder, velho. Vamos procurar ele aqui. Que não vai fugir de mim, não. HUD do advogado com 2,80. Ah lá, olha aqui, ó. Nossa! Que capa lindo, velho. Nem acredito que eu acertei esse tiro. Ufa, no último round ele não pegou uma arma de segurar dedo. Apesar que a MP5 dá pra segurar dedo também, né? Mas ao menos ele não puxou uma 12 nova. E pra MP5 é bem mais fácil de movimentar. Ah lá, olha aqui, ó. Gelão em pé. Vamos lá. Esse aqui eu tô confiante pra ganhar. Vai de mini use. MP5zinho. Vou dar recuada pra ele não me matar. Vamos esperar ele aqui no analógico. Porque eu não sou besta nem nada. Ah lá, ó. Bom, como vocês puderam ver no decorrer do vídeo. Com certeza de todos os HUDs que eu testei aqui no canal. Esse aqui foi o melhor até agora. Eu acho que foi porque ele é bem parecido com o HUD que eu jogo. Os botões de agachar e o de pular. E isso facilitou bastante. Mas ele é um HUD até que bem completo. Ele me surpreende bastante com ele. Eu pensei que ia errar muito o HUD. Só que não. Na real, a mecânica dele é bem fácil. E é muito fácil também de acostumar com ele. Tem algumas coisas que eu não gostei. Tipo o gelo que fica dando localização inválida toda hora. Mas isso é só um detalhe. E no geral, o HUD é muito bom. E vale a pena sim você jogar com ele. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado de coração mesmo. E já me desculpem se minha voz estiver muito estranha. Porque eu estou um pouco gripado. E minha voz está muito fanha. Sei lá. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um maior trabalhão para fazer ele. Mas valeu a pena. Então, se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E, obviamente, ativa o sininho. Para você não perder mais nenhum novo vídeo. Se você não segue no Insta ainda. Me segue lá. Eu posto várias coisas lá. Antes de vir para cá. De vez em quando. E, bom. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.